Esse é o História de um Novo Herói Cabelos cobridos ao rolar no vento Pela estrada com seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dragão Tive um sonho ir pra Nova York levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada A saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Esse é o História de um Novo Herói Cabelos cobridos ao rolar no vento Pela estrada com seu caminhão Gravado no peito a sombra de um dragão Tive um sonho ir pra Nova York levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada A saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar A saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar A saudade vai, vai, vai A saudade vai, vai, vai A saudade vai, vai, vai Legenda Adriana Zanotto